Música Hipólito Pesca, a loja mais completa de Olímpia e região E para ti, Despachante Náutico, o melhor lugar para fazer arrais e documentações E para ti, Despachante Náutico, a loja mais completa de Olímpia e região E para ti, Despachante Náutico, a loja mais completa de Olímpia e região E para ti, Despachante Náutico, a loja mais completa de Olímpia e região Vamos lá, aqui tá carinhando já, vamos fazer presepada no poção, fazer almoço hoje lá, esse frio não sei não se sabe peixe, mas que não vai comer alguma coisa, não é mais né, vai fazer um arroz, coroné, tá de forda hoje, mas também já já aparece por lá, mandamos mensagem pro tardão, mandamos mensagem pro jucão, vamos ver se esses escambados aparecem lá, vai fazer um roxo, um negocinho lá, aí, aiô, vamos lá, coisa feia, olha a estrada, ó, aiô, vai pra nós não ter tempo ruim não, pra um mau pescador, não ter tempo ruim, aiô, vamos lá, acompanha com nós essa presepada aí, aiô, vai que vai, Ah, tá doida, velho, olha o tatuzão, vai até aqui, vambora, tatuzão, olha lá, parece um caminhão de cana, mano, Ai, uau, coronel, alô, coronel, não vai ficar bonzinho aqui, você tá com má intenção, se é a tua forma ou é a tua férias, Eu tô falando agora, você tá com a luz, velho, não diga agora, você tá com a luz, velho, olha o lak, a mesona, a coronel, foi da hora, aí, tá ficando mal aqui, hein, tá anformado aqui, tequinha já chega caçando, velho, olha, sabe o que eu tava pensando, acho que ainda tinha que pescar agora, eu acho que o peixe tá comendo de manhã, velho, É por causa da lua, a lua tá cheia, vai comer agora cedo, aí depois na hora do almoço fazer o hang e no meio do dia mexer aqui, aí eu vou mexendo. Música 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 Hoje eu vou pescar na modalidade do chuveirinho. Faz tempo que eu não pescava no chuveirinho né, vamos voltar a pescar agora, chegou o inverno, pelo menos algum curimba pega. E no chuveirinho não tem pra ninguém véi, chuveirinho pescou com chuveirinho, entra mesmo, tá bom? Hoje eu tô usando uma massa com sangue e o figuinho de isca, tá bom? Lembrando que chuveirinho, chuveirinho, dois anzóis liberados, tá bom? Vamos lá. Música E aí já tá lá no pé do eito, tá lá atrás das piapara, aí piapareira. E aí já tá lá no pé, aí já tá lá no pé. E aí já tá lá no pé. e aí O trem tá quieto, tá quieto, tá quieto, tá quieto aqui o negócio, hein? Agora começou a pular uns curimbas, 10 horas da manhã, tá na varinha, vou começar a acender o fogo lá. Depois eu vou começar a dar lida ali, limpar os curimbas que nós trouxemos. Cuidado da lida, limpar o peixe, começar a acender o fogão de lenha. Aqui é, aqui é. O trem tá quieto, tá quieto. O trem tá quieto, tá quieto. O trem tá quieto, tá quieto. O trem tá quieto. O trem tá quieto. Olha aí, dá uma olhada! Aiu! Pegando a gente. Filé! Aiu! Ô, louco! Filé, louco! Filé de turismo! Vai ter para ninguém, hein? Aiu! Uhul! Ai, que beleza! Presta atenção no barulhinho, olha o 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 barulhinho. Sente, escuta o cheiro aí, olha, bom demais, o barulhinho não gosta. Não, olha o cheiro. Até a teca já vem correndo. Ui, barriga cheia agora, quero vir trabalhar. Olha lá, o barulhinho diz que vai trabalhar. Vai trabalhar, barulhinho? Vai, já já vou, senhor. Agora é a hora do peixe, gente. Quase uma hora da tarde, barriga cheia. é hora que o peixe está comendo mas a coragem não está dando não não dormiu, o cara não dormiu o cara acordou 3 horas da manhã não dormiu mais, ficou ansioso pra gente pescar 2 horas da manhã eu estava acordado fila duas horas da manhã eu estava pegando um forró aiôôô aiôôô agora a coragem não está dando não, mas eu vou lá vou ter que pegar, não pegou nem um peixe ainda hoje pra mostrar uma briga de peixe moço só dois curinhos, pegou dois curinhos pra ser coro né escapou uma piapar eu vou pegar, prometo que até de tarde, até a final do vídeo eu mostro um peixe com vocês, uma briga de peixe é a teca é a tequinha da galera pra pescar é a tequinha, vamos pescar vai lá pescar pra nós, vai vai neguinho lá pra pescar pra nós, vai você pega um peixe pra nós pega um peixão pra nós e pega, pega, pega pega um peixe pra nós traz a mel quando você vir, né começa a trazer ela ela gosta, mas ela não para não, mas para não, é só o primeiro dia, até que era assim não, é só o primeiro dia olha para a galo eu teca 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 Quatro e meia da tarde É juntar as traias, né? Embora Tem que tomar uma injeção, hein, Capial? Não tá bom, não, velho O peitão carregado aí Eu vou ter que tomar uma injeção Mas é isso aí Pessoal mandando mensagem, perguntando Mas pega, Capial, no frio pega peixe Pega alguma coisa? Pega Pega sim, pega menos, mas pega Só cevar Aí tem que nem aconteceu agora Que tem a mudança do tempo Mudou de repente Uns quatro dias pra cá, começou a esfriar, esfriar, esfriar E a mudança do tempo, a temperatura cai de uma vez Então é natural que o peixe recua um pouco Fica uns dias aí sem comer Tá ali cruzado, mas encosta Ainda deu bom Entendeu? Mas encosta Só cevar, pega, pega curimba A piapara pega bem menos Né? A piapara dá uma sumida agora Mas alguma entra Vê o pessoal pescando aqui, ó Pegou, peguei uma Peguei duas E fisguei, quebrou Hoje o coroné fisgou duas piapara Escapou Pegou dois curimba Mas comeu Fisgou duas piapara Escapou Eu fui rodar dourado Danado Catou ali Puxou Não fisgou também o danado Eu acho que era dourado O bago africano Mas eu acho que era dourado Mas é isso aí Pega Pega sim Não desiste de pescar não Vai pescar Se não der peixe Faz aí o que nós fez Olha que beleza Coisa linda ali Armoção Rapaz Passamos um dia maravilhoso Que não tem pra ninguém Show de bola Show de bola Vai pescar com a tua família Vai pescar com o teu filho Pega tua mulher Leva pro rancho Pra pescar também Vai pescar com o meu irmão Coronel Não tem coisa melhor Passar um domingo Um dia desse pescando Tá bom? Tá aí A pescaria Não desiste Vai pescar Que pega peixe no frio Tá bom? Então tá chegando agora Já vai se inscrevendo aí No canal Clica aí Se inscreve no canal Deixa o teu like aí Que é importante pra mim Tá bom? Mostra o canal Pro teus amigos Até a próxima Beijo no coração Tchau Obrigado Tchau 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 Música Nossa, quanto amor, quanto amor, meu Deus Música